Fala galera, trazendo mais um vídeo aqui do Sabes Hoje, trazendo mais um vídeo aqui de PVZ 2, é claro, ah, dessa vez eu não falei plantas vs zombies não, falei PVZ, que parece ser mais bonito, tá ligado, mais simples, né? Vamos então galera, estamos aqui na Cidade Perdida Parte 3, vamos continuar ela, vamos tentar fazer 4 fases hoje, no próximo a gente finaliza a Cidade Perdida Parte 2, né? Então, e uma coisa que eu preparei, tinha um escritor que tinha comentado isso, que todas as fases das terceiras partes dos mundos tem um boss, tipo, no Egito, sabe aquelas covas grandes? Na verdade era um boss aquela ali, que eu não sabia, faz até sentido, já que não tem um zumbão, né, faz até legal, até que é legal ver, tipo, bosses, mini bosses, digamos assim, nas fases sem ser o zumbão, né? Tipo, no PVZ 2 original, era sempre o zumbão que a gente enfrentava, a gente não enfrentava um zumbi mais forte, né? Aqui não, você fica com o zumbão, era mais épico, né? Mas aqui é só apenas um zumbi mais forte, como fosse um boss, mesmo, mas pelo menos é alguma coisa, né galera? Pelo menos é um boss, que é da hora de ver, né? Então, vamos ver, como a gente chegar na 22, vamos ver como que é da Cidade Perdida, que eu não sei como que é, que já apareceu lá do Egito e daquela missa do cogumelo gelado, né? Cogumelo de cristal, na verdade, gelado é foda. Vamos ver, né, como a gente chegar lá na Cidade, na fase 22, lá do Cidade Perdida, vamos ver como que vai ser o boss, né? Então, vamos lá, galera, temos aqui o zumbi mímico, pra quem não sabe, o zumbi, ele come as plantas de longe e ele é imune à hipnotização do hipogumelo, ele é imune a veneno, não sei se ele é imune a gelo, mas gelo não é imune, não. Temos ali em Jenna Jones, mosca. Vamos fazer o seguinte, já vou pegar os três produtores do sol principais aqui, né, que a gente sempre usa, agora, né? Vou pegar o reproboxeador por conta da mosca, né? Cadê o reproboxeador? Não tô vendo ele. Ah, tá aqui embaixo. Último episódio, eu falei do Lanterro, né, galera? Vamos dar um respeito pra ele, vai. Vou usar o Lanterro aqui, eu vou usar o Lanterro, dessa vez eu vou usar, dessa vez eu quero tentar, né, porque a planta é cara. Agora, temos ali o zumbi para só, não tem cara da pai, então eu vou pegar uma gelervilha, ímpido gomelo, não, coverosa e ímpido gomelo. Cadê aqui? Beleza. Bora então, galera, bora. Vamos ver o que vai ter nessa fase aqui, né? Nossa última fase, né, a 22 das 4, nem sei como culpar, sei lá, né? Vai ser totalmente louco, né? Mas vamos lá, vamos ver se tomara que essa fase change um pouco mais. Porque eles não vão se disciplinar, tá? Porque o mímico, né? Já tá vindo o nosso cabeça de balde e o bimu comum juntinhos, tomara que o reproboxeador dê conta. Aí o cabeça de balde eu uso uma couverosa, né? Vê, couverosa, ativado. Para só, eu vou colocar um outro reproboxeador aqui. Nossa senhora, mas tá todo mundo protegido aqui. Quer dizer, tá nada, né? Vai lá, gelervilha, e aí reproboxeador. Deve tá conta. Um plantão de gerar sol tem 3 ordens nessa fase. As fases tão sendo bem longas, né? Porque tem que ser longa mesmo. Inclusive, talvez, na próxima atualização, que é a 4.0 Alpha, né? Talvez o criador coloca mais fases na aventura. Então, ou seja, vai ter Idade das Trevas parte 3, rapaz. Então, né, talvez, não sei se vai atualizar rapidinho. Vai atualizar em breve, com certeza, mas não sei se vai ser agora, né? Porque essa atualização nova acabou de ser lançada. Mas vamos ver, né? Se vir, ainda faremos mais aventuras. Então, no modo aventura, em breve, né? Como lançar. Mas vamos continuar aqui, que a gente ainda tá na Estrada Perdida, né? E ainda temos muitas coisas para fazer na série, né? Então, ou seja, você vai bater mais de 300 episódios, vou ter certeza. Vamos usar o Lanterro aqui, galera. Só que eu falei dele no último episódio. Nossa, pior que eu pegar uma pano de fogo, uma de gelo. Vai ser uma loucura. Eu falei mal do Lanterro porque é que você tem que clicar nele, né? No PVZ2 original, você não precisa clicar agora, né? Nas atualizações antigas, você precisava clicar no Lanterro. Mas, né? Só para dizer que eu não falei mal do Lanterro no último vídeo. Vamos usar ele ali, né? Tá com a verosa. Pegou a cabeça de... Nossa, pegou a cabeça. Falei cabeça e falou. Pegou a cabeça de pau. Deu louco com a verosa. Tá lendo meus pensamentos, ué? E pro gomelo aqui. Ô, o zumbi passou reto. E é sacanagem. Já, já vai vir a primeira horda. Eu quero colocar mais um Lanterro aqui, ó. Lanterro. Lá vem a primeira horda, né? Mais um bismímico. E aproxima. Deixa eu queimar esses zumbis mímicos aqui. E matar ele o mais rápido possível. Ali em cima também. Sim, eu estou segurando os dois Lanterros. E o Lanterro dura bastante aqui, né? É uma vantagem, né? Pro Lanterro durar mais o fogo dele, né? Mas, é aquela coisa. Tem que clicar, né? Tipo, eu acho que o Lanterro é uma das plantas que eu mais esqueço de clicar nelas, tá ligado? Com o Lança Bananas, a vez com o Gate. Até que eu lembro de boa, tá ligado? Que essas plantas aí, normalmente, eu consigo lembrar assim, de boa. Já o Lanterro é diferente. Eu sempre penso que ele ataca, né? Vai que vai, não precisa mais segurar. Eu estou jogando o PVZ2 com duas mãos, galera. Eu estou usando uma para colocar a panca, eu estou para tocar no Lanterro. Eita, mano, lá vem a Genadiones. É uma pena que aqui não tem turbinada, né? Ó, esse zumbi único aqui está chatão, hein? Ele é bem resistente, né? É muito chato zumbi comer planta de longe, né? Beleza. Queima os zumbis aí. Muito bem. Vou colocar mais reporboxeador. Lanterro, vou colocar aqui. Queima. Lanterro, dei bastante mina até, né? Ô, louco. O cara está demorando para morrer no zumbi único. Ó, lá, 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 lá. Vai comer esse jeito. Ali em cima é empregumelo, ali em cima, beleza? Vai colocando mais reporboxeador. Porque o zumbi único ali está doidão. Agora aqui eu não vou conseguir proteger o... O Lanterro, não. Ele vai morrer ali, infelizmente. Ó, aqui embaixo queimando tudo. Vai, Lanterro. Não morre, não, Lanterro. Vai. Nossa senhora, mas que Lanterro existente, hein? Tá top demais o Lanterro aqui, né? Agora eu cliquei ali, sem querer, né? Eu tô clicado. Beleza. Colverosa. E o do bumelo. Agora os zumbis estão conseguindo chegar um pouquinho mais longe aqui. Mas eu acho que eles não vão conseguir passar, não. Eu espero. Lanterro aqui. Muito bem. Top. Top. Ah não, mas... Não veio nenhum adubo, né? Ah! Cabeça de balde passou. Nossa, e agora, hein? Queima. 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 Beleza. Os zumbis já diminuíram. Nossa, olha aqui. Vai, Lanterro. Nossa, Lanterro aqui tá ajudando bastante, hein? Ele tá atingindo a fileira toda, né? Beleza. Mais girar sol. Produz mais sol aqui. Eita, ali você vai comer. Olha o Jenna Jones. Agora eles estão conseguindo andar bem aqui, né? Mata aqui, mata aqui, mata aqui. Mata, mata. Matou. Aqui embaixo eu vou ter que usar o empregumelo. E eu percebi que esse zumbi mímico também consegue matar a planta da primeira fileira, mano. Olha isso. Que zumbi chatão, né? Pra que um zumbi desses, né? Pelo menos é um zumbi diferente. Cima, cara que segura. Eu quero que segura ali em cima. Lá vem a horda final. Nossa, tanto de zumbi mímico. Agora que o jogo voltou aqui o negócio de comprar a doba, né? Aí sim, né? Mas eu não vou... Vou tentar não usar, né? Como eu falei, né? Tentar usar o menos possível. Porque esse é só um bug mesmo que aconteceu comigo, né? Apesar de ser um bug muito bom. Mas eu vou tentar... Não vou tentar ficar usando o dia inteiro, né? Mata aqui. Beleza, beleza. Ele tá aqui. Aqui no meio tá complicado. Vai, lanterrou. Vai, vai, vai. 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 Nossa, o lanterrou é bruto demais, velho. Não, eu plantei a planta errada. Droga, droga. E agora? Era pra ter plantado bruto. Não, vou deixar passar. Paciência, né? Se eu segurasse mais ali no meio, ia dar pra matar todos os zumbis, né? Com lanterrou ali no meio. Pelo menos pra... Perder dois contador, mas... Acabei plantando repuboxador pra ter plantado bruto, né? Pra produzir mais sol. Pra eu segurar os outros zumbis ali, né? Fazer o quê? É a vida, né? Vamos pra próxima fase, então. É a... 22-6, né? Vamos ver o que que terá nela agora. Colônia. Sobevive assim, plantando as colônias de fungo do David. Tem o devorador, barraca e é uma fase de... Esteira? Fase de esteira. Então, vamos ver. O jogo já mandou aqui uma furacouve nível 2. Já é pra soprar o... O... Olha o cacto nível 2, galera. Vai lá. A mosca, né? Que é pra soprar essa furacouve aqui, né? E o... E o cacto não tá atacando, né? Né, cacto? Não era melhor você ter atacado aí. Nossa senhora, mas o jogo já tá mandando... Olha o cindurião aí, galera. Eu acho que é melhor plantar esse cacto mais perto aqui, ó. Esses quadrados dourados estão aí pra um zumbi da barraca, né? Em cima, segura também, que ali em cima vai ser dois cindurião segurando, né? Aqui já... Nossa, galera. Realmente já estão percebendo que essa... Nossa, mas tem muita colônia, cara. Tem muita colônia que complica. É, a furacouve tá aqui. Só pra empurrar não é só empurrar não, né? É pra também... É... Jogar um pouquinho os zumbis pra trás aí, que eu não consigo dar dano neles. Porque eles pisaram na colônia e eu não consigo plantar em cima das colônias, né? Nossa, mano. Eu vou ter dificuldade nesta fase. Mas o cacto ali tá atacando ali embaixo, né, cacto? Você não tá atacando ali embaixo? Nossa, mas esse velhinho aí, que eu não sei o nome, esse da caveira azul aí... Nossa, aqui embaixo passou, mano. Ali também vai passar. Aí é brincadeira. Fazer o quê, né? É um espinho nível 2, né? Não sei se é melhor do que nível 1, né? Mas enfim, né? Que algumas plantas evoluídas não são boas, porque diminui o dano, né? Aí é sacanagem mesmo. Segura, 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 segura. Ok. Ali em cima eu vou soprar, hein, galera. Ah, não preciso que soprar antes que o zumbi colocasse ali, né? Beleza. É, erva espinho aqui. Nossa senhora, mano. Olha lá, olha lá, mano. É muito chatão, cara. Chatão demais. Vale a pena usar um adubo no cacto? Ah, meu Deus. Ah, beleza. Vai na carnívora aqui, ó. Aqui no meio vai ter que passar. Ih, rapaz. Vai. Adubo no espinho, né? Nossa, galera. Eu acho que aqui eu não vou passar, sinceramente, hein? Sinceramente aqui eu não vou passar essa fase não, hein? Olha lá, vem o manevorador. Cacto. Ó, gema. Segura os devorador aí. E aqui embaixo? Ah, eu tenho furacove, mano. Sopra. Beleza. Segura aqui, né? Por que a carnívora não tá comendo o devorador? Aqui eu preciso desse adubo aqui embaixo. Joga pra trás essa fileira no meio. Nossa, no meio aqui. É um adubo aqui na erva espinha, né? Morreu ali. Morreu. Ali em cima eu vou soprar com a furacove. Aqui embaixo. Ih, rapaz. Vai, cactus. Por favor, cactus. Ataca pra barra. Não, não. Pedece, pedece. Se veio furacove aqui, tá mais ou menos tranquilo, né? Nossa. Nossa, galera. Agora ferrou. Acho que agora não vai dar, não. Agora eu perdi. Nossa, eu perdi na horda final. Não veio furacove. Ô, mano. Pra que uma fase dessa, gente? Por que que não faz uma fazinha de boa? Pra que uma fase de esteira com colônia em todas as fileiras, gente? Tudo espalhado de qualquer jeito. Mentira, não. Acho que foi... Enfim. Ah, velho. Por favor, né? Talvez se fosse uma fase normal, talvez eu teria uma chance de uma fase de esteira, né? A fase de esteira é legal, mas em certos momentos, é bom ser uma fase comum, né? Vai lá. Mano, pelo que eu vi aqui, mano, o velhinho aí, maluco aí, do da caveira, mata a noces primitiva em um hit só. Um raio laser já mata. Beleza. Aqui embaixo, infelizmente, vai fazer uma barraca. Pra matar a carnívoro, porque eu fui burro. Aqui a gente sopra. Ah, não, aqui embaixo passou. Vai, Cacto. Confio em você aqui embaixo. Aqui embaixo... Opa, beleza, beleza. Isso aqui é... A erva espinha é importante pra usar adubo. Talvez você seja a planta mais importante pra usar adubo aqui. Tá vindo mais zumbinhos ali da barraca, que é um problema. Vou ter que jogar pra trás aqui, né? Aqui, porque não tem nenhuma noz primitiva pra segurar ali, não. Ali em cima passou todo mundo, mano. Cara, aqui eu já tô perdendo geral. Não sei se eu tô fazendo errado a mecânica dessa fase. Mas tá difícil demais. E a fura-cova em nível 2 não faz nada. Ela só trava um pouquinho os zumbis e burra um pouquinho só, né? Os zumbis, né? Vai ter que deixar passar ali em cima. Porque ali em cima tá complicado. Aqui também. Nossa, até aqui você tá zoando, né? Nossa, aqui eu tô muito pior do que era a primeira vez. Não, faz o seguinte, galera. Eu vou executar a fase. Volto com vocês já já, beleza? Porque eu não tô entendendo muito bem a mecânica dessa fase. Não sei se eu tô fazendo certo ou fazendo errado, enfim. E aí, galera. Tô de volta. Vamos lá. Aqui a fileira no meio tá osso. Fazinha difícil, cara. E... Nossa, já era aqui, cara. Realmente que o caco tomou um... O que que é isso? Meu Deus. Alguém me explica o que acabou de acontecer com o menu. Com o botão de start, mano. Como assim? O botão de resetar tá em cima ali do geração. Mano, o que que é isso? Que bug é ele? Nossa, ele funciona, mano. Antes do que eu crico, ele realmente funciona. Ai, ai, ai. Vamos fazer o seguinte. Eu vou cortar de novo. Eu vou voltar com vocês. E... Eu acho que já tô começando a pegar algumas estratégias aqui, né? Tô de volta, hein, galera. Vambora. Esse fase aqui tá difícil. Ali em cima... Não tem jeito, né? Ele tá aqui embaixo. O que que não tem jeito, né? Nossa, galera. Mano, eu sou muito burro. Na moral, eu sou muito burro. Por que que eu não deixei passar o cortador de grama, velho? Eu tô voltando só nas minhas derrotas, né? Vocês vão perceber que eu posso deixar minhas derrotas... Vamos se ensinar na minha cara. Exatamente. Meu Deus do céu, velho. Nossa. Bora, galera. Agora, dessa vez, eu tô... Indo bem. Sopra ali em cima. Nossa, olha a fileira do meio. Quer ver que eu fiz merda de novo? Fiz não, fiz não, fiz não. Fiz não, porque o jogo mandou uma erva espinho. Então, tá de boa. Tá de boa. Eu tô, pelo menos, segurado. Porque eu já perdi o cortador no meio, né? Beleza, morreu o devorador. Muito bom. Se o cacto atacasse aqui embaixo, né? Se o cacto atacasse o zumbinho... Nossa, ali... É, não vai adiantar nada eu usar uma adubo aqui, né? Passou ali em cima, infelizmente. Aqui embaixo também. Meu Deus, cara. Que complicado. Ih, ferrou. Favou o jogo. Me dê uma erva espinha, uma furacuva, qualquer coisa. Meu Deus! Nossa, ali em cima tem um adubo. Isso mesmo que eu quero. Furacuva. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora eu subsídio de mais uma erva espinha. Ou não? Beleza, 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 beleza. Agora vai, galera. Agora vai, agora vai. Agora vai. O jogo vai me ajudar, né, jogo? Você vai me dar uma erva espinha aí, né, jogo? Furacuva. Serve, serve. Beleza. Vai, só devorar. Isso, boa! Isso aí, cara, que eu queria. Boa! Beleza. Vou colocar a cacto aqui na frente. Agora o devorador vai ficar dando... Ih, mas ele tem um zumbinho, hein? Ah, mas eu tenho a furacuva. Morreu. Uhul! Que fase foi essa, velho? Pra que uma fase dessa, gente? Vai estar na thumb isso aí. Mano, que pra quê, gente? Pra quê? Pra quê, gente? Ai, 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 ai. Mas que porra que passamos? Passamos mais uma fase e vamos pra próxima. Tô com medo, cara. Tô cada vez ficando com medo aqui, ó. Ali, o David Dordão já tá falando insetos, insetos e mais insetos. Cadê meu... Meu spray de inseto, né? Pra matar inseto, tá ligado? Aí, a penta... Dect... 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 Dectando... Meu Deus, eu tô falando muito bugado. Um inseto aí, um inseto doidão, mano. Beleza. Então vai ter inseto pra caramba nessa fase, né? Pode mandar, né? Nossa, tem Mega Devorador. Nossa, agora que ferrou mesmo. Tem Zubirapá? Porque se não tiver Zubirapá, você dá um deckzinho da hora aqui. Não tem Zubirapá, pelo que eu tô vendo. Então vamos fazer o seguinte. Vou tentar usar um deck de vagem. Vou tentar usar um deck de vagem aqui. Vai ser da hora. Já pega aqui o C. Tem ali a Mosca, né? Mas eu acho que, mano... Eu vou tentar sem repor o boxeador. Pega a Esmagadora... Xereja Bomba... E ímpio do Gumelo, né? Tem ali os quadros dourados, né? Acho que teve um momento que eu falei quadrado do poder aí. Não sei se eu falei quadrado dourado ainda. Mas vamos ver, né? Tá aí, né? Mime Tresser. Mas eu acho que essa fase não tem Zubimímico. Eu tenho. E eu não vi. Espero que não tenha Zubimímico. Porque Zubimímico é chato demais. Ah, já começou, velho. Olha o nível que já começa essa fase. Calma aí. Já vai colocando geração aqui. Tronco. Vai morrer rapidinho. Vai, né? Porque os zubis aí... Paraquedas, né? Eles estão existindo demais. Vai, 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 Vagem. Morreu. Será que a Vagem dá conta? A Vagem é forte, mano. Tá nível 2, né? E dá mais dano ela no nível 2. Nível 3 deve ser melhor ainda, mas deve ser caro demais, né? Vai lá. Mais tronco. 4 ondas. Olha o nível. Tem muita fase com 4 ondas e 3 ondas aqui, né? Beleza. Mais gerar sol. Vou colocar uns esmagaduras aqui na frente. Só mesmo para produzir sol ali no quadrado. Já quero colocar um ímpio do gumelo ali em cima. Vagem e tronco flamejante. Ok. Chuva de praquedas. Ah, tem zubirapá. Ah, eu não vi o zubirapá. Estava escondido. Ou ele estava ali na frente e eu não vi. Agora que já era mesmo. Eu vou ter que matar ele aqui com esmagadora. Nossa senhora. O que é isso aí? Adubo para tudo que é lado. Peguei só um, né? Ah, não. Mas como ele coloca a barraca, vem adubo de qualquer jeito, né? Eita, nós. Tem zubirapá, galera. Eu não vi que tinha zubirapá. Juro para vocês. Não vi que tinha zubirapá. Devorador, vai ali no zubirapá, cara. Nossa, galera. Esse negócio aí que eu não vi que tinha um zubirapá me quebrou, hein? Vamos ver aqui de novo, mano. O zubirapá. Eu não vi ele, velho. Droga. Que saco. Dessa vez eu peguei um deck certo para essa fase, né? Vamos lá. Agora eu peguei um deck que só atinge o zubirapá ali, né? Vamos lá, né? Vamos ver se dessa vez a gente passa aqui. Folocoração. Normal. Nível 2. Porque ela é bem forte, né? Então vamos colocando aqui esmagadora e mais girassol, né? Folocoração. Nossa, vocês não vão dar conta que esse zubirapá é paraquedas aí, porque ele é muito forte. Colocar folocoração. Ela dá tipo um... Atoldou um pouquinho para alguns segundos ali um zumbi que é bom, né? Morreu. Tomara que agora a gente consegue passar essa fase aqui, né? Que estava vindo muitos zubirapá. Se viesse pouco, tudo bem, né? Mas... É, bom. É muito. Muitos zubirapá. Muitos zubirapá que é complicado. Boa. O cabecinha de balde comeu. Aí sim, hein? Chuva de paraquedas. Beleza. Também que eu não venho com o reforçado, né? Está vindo um zubirapá ali em cima. Será que a folocoração dá conta de todo mundo aí? A outra planta cara que eu peguei foi a gelancia, né? A gelancia, né? Peguei ela mesmo. A gelancia mesmo. Porque a gelancia é que ela... Ela vai dar aquele dano de splash maravilhoso. E vai deixar todos os zubirapá lentos aí. Já posso colocar. Vou colocar aqui no meio. Porque vocês viram o que veio ali no meio, né? O que veio ali, né? Ai, 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 ó. Tchau. Sem barracas. Três adubos de uma vez só. Que é uma beleza. Overgrow. Beleza. Lá vem o mega devorador. Tá, como a melancia demora para carregar, vou colocando uma procuração aqui jogada mesmo. Só para dar um pouquinho mais de dano. Ali em cima fez uma barraca. Vou colocar outra procuração ali. Beleza. Vamos colocar mais girassol. Vamos colocar aqui na frente mesmo. Só para produzir sol um pouco no quadrado ali dourado, né? Beleza. Jogou o zumbi ali, né? O mega devorador. O mega devorador é bruto mesmo esse mega devorador, né? Explode. E vamos colocando mais girassol, né? Então a gente está conseguindo produzir muito sol agora, né? Ah, tem o zumbi mímico sim, cara. Olha que safado. O zumbi mímico sim. Não estava aparecendo ali, hein? Eu fui escolher esse plano. Não apareceu o zumbi mímico nenhum. Vamos colocando mais girassol. Eita, chuva de paraquedas. Eu tenho três adubos. Mas por enquanto, eu acho que não vou precisar usar, não. Como tiver três melancias aí no campo, vai ser bom. Ali em cima eu vou ter que usar uma procuração, né? Porque tem a barraca ali em cima também que está atrapalhando muito. Nossa, olha o tanto de zumbi mímico com barraca ali com o adubo. Vou ter que usar uma adubo aqui na melancia. Nossa senhora. Vai, usa de novo, usa de novo. Boa, destruiu a barraca ali em cima. Dois mega devorador. Vou explodir os dois. Sou ferido nada, não sou ferido nem cóssegas, né? Continui intacto. Jogou o zumbinho. Vou usar uma adubo aqui, cara. Chuva de paraquedas. Vamos colocando mais... Gelancia. Já já vem a terceira horda. O tanto de mega devorador que tem. É muito mega devorador. Beleza, vai lá. Morreu. Morreu não, né? Só deu um dano ali no mega devorador. É resistente demais, cara. O mega devorador. É uma defesa tão alta que é bicho mesmo, né? Porque o zumbinho tem resistente de um cabeça de cone, né? Aí é sacanagem isso aí, hein? Isso aí foi sacanagem, jogo. Beleza. Atrás ali em cima. Olha o tanto de zumbinho da barraca ali, que eu tive que explodir, senão eu encher de barraca. Chuva de paraquedas. Vai, esmagadora, vai! Morreu. Boa, morreu no momento certo. Olha como a turbinada faz falta aqui no Eclas, galera. Mas infelizmente não temos turbinada aqui. O máximo a imã gêmea dela, digamos assim, é a Furacove, né? O Eclas Furacove é praticamente a mesma coisa, só que só em uma linha, né? Mais um mega devorador, se aproximando, então já coloca o esmagador ali, né? Vai, pum, explode ele, né? Já pra causar aquele dano maroto, né? Vou colocar... Nossa, olha a fileira de baixo, mano. Tem muita força do coração. Agora que eu tô vendo, mano, parece que como é destruído o inseto ali, parece que sai um zumbi mímico dele. Então deve ser isso que o David Oedon e a Penny tava falando, mano. Deve ser isso, como a gente derrota uma mosca e aparece um zumbi mímico. O zumbi mímico que o nome da frase é Mime Tresser, né? Nossa, galera. Vai descobrir porque não tem zumbi mímico ali no início, né? É troll. Olha lá, mano, zumbi mímico hipnotizado. Olha ali em cima, mano. Olha o zumbi mímico hipnotizado. Caraca, acho que aconteceu um bug aí que ele foi hipnotizado, hein? Nossa. Horda final. Nossa, a gente tá indo muito bem aqui, hein? Lá vem a horda final. E aqui, cara, é adubo, é adubo. É adubo pra tudo que é lado. Olha isso, tanto de melancia. E agora, nossa, eu vou esmagar ali em cima, porque ali em cima tem dois. Agora, né, é só esperar aí matar os devorador. Aí é GG, mais uma fase passada, né? Essa aqui foi mais tranquila, ainda bem, né? Depois que eu peguei um deck bom, foi de boa. Vou colocar até a melancia ali. Já era. Esmagadora ficou até ali, né? Foi inativada. Bom, é isso aí, né? Mais uma fase concluída. Vamos fazer mais uma, né? Vamos lá. Tomara que eu não fico preso nela na 22-8. Vamos ver o que terá dessa fase agora. Se for uma fase normal, tá de boa, né? Eu acho. Não vou falar muito não, né? Porque senão, né? Amardilhas! Aqui nós temos que derrotar 30 zumbis em 40 segundos. Zumbi trogodita. Só isso? Só esses zumbis aí? Tá. Tem que matar em 40 segundos. Então, já tô vendo que eu vou ter que usar umas estratégias aqui nessa fase. Mas vamos ver, né? Eu posso... Sabe o que eu posso tentar fazer, galera? Eu posso... Vou tirar você e pegar a Sidra. Você e... Não, não, não. Vamos fazer o seguinte. Vamos poupar. Depois de ter essa Sidra, vamos tentar um deck com Vagem e com Tronco dessa vez. Já que não tem zumbirapá. Não tem... Né? O Parasol também, né? Mas se bem que a Vagem não é tigeta pro Parasol, né? Vamos lá, né? Amardilhas. Talvez eu vou ter que usar bastante essas amardilhas aí pra matar. Nossa, sabe o que é pior? Que os zumbis vão pisar nessas amardilhas pra matar minhas plantas tudo, velho. Ah, tá! E que você tá trazendo o zumbi mímico congelado? Zumbi trogodita. Ah, tá. Como o gelo fica, fica ali. Mano, você tem noção. Já tô vendo que eu vou passar muita dificuldade aqui. Vou com certeza passar dificuldade aqui. Olha o nível do bagulho, cara. Vai, mata essa mosca aí que eu não sei... Ah, tá. Ah, tá. Ai, 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 Jô. O que você quer que eu faça, mano? O que você quer que eu faça, Jôguinho? Nossa. Ah! Ainda tem isso! Ai, vai ser divertido demais essa fase. Vai ser super divertido. Divertido demais, hein? Sensacional. Nota 10, cara. Nota 10 essa fase. Ô, mano, que resistente esse mímico, cara. O cara não morre. Impressionante. Nossa, mano. Ai, cara. Vai matar todas as vagens, né? Aí é sacanagem demais. Olha isso, cara. E tem ainda a regra, né? O objetivo ali. Que é pior ainda. Como que eu vou matar em 40 segundos? Como que eu vou matar em 40 segundos, cara? Eu não sei. Ah lá, mano. Fui hipnotizado de novo. Não sei se é um bug. Deve ser um bug, né? Pessoal, nem sei como eu tô conseguindo sobreviver aqui, né? Agora eu não vou conseguir sobreviver, não. Porque agora eu tô sem sol, né? Sem sol fica difícil. Morre aí, cara. Olha isso, mano. Eu só tô vendo minhas plantas morrendo. É, planta morrendo pra tudo que é lado. Ih, vai ser transformado em mímico ali. Aí é sacanagem. Ah lá, mano. Fui hipnotizado de novo. Eu não sei o que tá acontecendo, não, hein? Vou falar muita coisa também. Não vou reclamar também, né? Galera, eu não sei se eu vou passar essa fase não, sinceramente. Olha o nível que tá esse aqui. Matou. Eu só tô vendo... Eu só tô vendo planta morrendo, né? Isso sim. Ah, legal. Mano, aqui... Aqui, sinceramente, sem condições, hein? Então, já descobrimos que eu subi do novo Dita... Nossa Senhora. Vixe. Já... Só vem mímico nele, né? Eu vou tentar de novo aqui, porque aqui já não vai dar. Ai, ai, ai. E não tem a regra, galera. Tem a regra. Tem que ter o objetivo da fase ainda. Galera, pelo amor de Deus, que fase é essa, velho? Olha isso, cara. Oh, que fasezinha escrota. Olha isso, olha isso, ó. Nossa Senhora. E ele tem o objetivo da fase ainda, né? Eu nem completei. Ali em cima passou. Aqui embaixo não tem nem uns porgumelo. Eu evoluí pro nível 2, porque eu tô com pouco dinheiro, né? Porque eu tive dois outros plantos também, que eu não consegui passar. Olha o tanto de mímico congelado, cara. Que que é isso, velho? Pra que é isso? Horda final. Agora que é a horda final. Ai, ai, ai. Não fiz nem a regra, né? Não fiz nem o objetivo ainda da fase, que é o principal, né? Nossa, galera. Eita, eu acabei explodindo ali sem querer que não era pra ter feito isso. Não era pra ter feito isso. Acho que aqui não vai dar, não. Mas eu acho que se eu tentar de novo com esse deck, deve dar, hein? Deve dar, talvez, hein? A não ser que se eu... Se todos os mímicos aí morrer... Nossa, mas não vai dar, não, galera. Não vai dar, não. Esse objetivo me quebrou. Mas eu vou de novo com esse deck. Eu volto na horda final e... E eu acho que se eu explodir esse ali, já bom no momento certo. Ou eu descolidar esses mímicos pra eu matar. Talvez... Tem que ver, né? Tô de volta, galera. Mas eu acho que aqui também não vai dar, não, hein? Não vai dar de jeito nenhum. Olha isso! Uma barrinha não sobe, cara. Vai, 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 vai. Morre, velho. Morre, 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 morre. Ah, foi descontrolada ali. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vamos lá. Ah, mano, não vai dar, cara. Tá matando muito rápido. Mano, o problema é que eu tô muito lento pra tirar as plantas no final, cara. Eu tenho um truque, eu acho que eu já entendi. Eu tenho que deixar, eu tenho que matar todos os zumbis, mas antes de descongelar esses zumbis mímicos, cara. Mano, é esse deck mesmo. Vai ter que ser esse aqui até eu passar, mano. Eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar quando eu passar mesmo, galera. Eu já consegui mostrar toda a fase completa. Eu vou voltar quando eu conseguir passar a fase mesmo, galera. Porque aqui, senão, eu já tô aqui faz muito tempo já, mano. Caraca, mas tá complicado demais. Então, é isso aí, galera. Eu volto na minha vitória aí pra vocês. Vai! Vai! Vai isso! Passamos, cara! Mano, galera, infelizmente, teve duas sessões que eu precisei comprar adubo. Mas, cara, fazer o quê, mano? Mas eu acho que esse aqui é o melhor deck mesmo que eu achei. Que eu gastei ali, evoluí, os programas pra nível 3. Voltei o Ipede Spill pra nível 2 e Boca de Dragão pra nível 1. E conseguimos, cara. Mesmo usando adubo, porque senão eu ia ficar aqui muito tempo. Mas, mesmo sem adubo, dava pra passar com esse deck. Porque esse deck, pra mim, eu acho que foi o melhor pra essa fase, né? Mas passamos, cara. Meu Deus do céu! O que que é isso? Se tiver... Com certeza, agora, daqui pra frente, vai ser mosca com mímico. Enfim. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, inscreve-se no canal se você ainda não for inscrito. E ligue o seu dia para receber todos os vídeos novos. Deixe seu like. E tchau!